38 mulheres assassinadas em 2021 no Espírito Santo. 46% mais que 2020. E no país esse número caiu. Então o problema está aqui no Estado do Espírito Santo. Você ainda acredita que a violência diminuiu no nosso Estado? Quando fui prefeito da Serra, criei a Secretaria da Mulher específica para cuidar das mulheres e tirei a cidade do posto de mais violento do Brasil. Quero fazer isso também pelo nosso Estado do Espírito Santo.